E aí Enfim, tamo aqui reunido, mano Chegou o dia de vez dos replay dos Ousados E aí galera, você que quiser mandar o seu pra gente aqui Como é que você faz? Entra no nosso Discord Tem o link na descrição de todo o vídeo, de todo o esquema Só chegar aqui, ó, lá no Discord vai ter aqui embaixo A parte aqui do Ousados e envia o seu deck Aí tu vai vir aqui, ver aqui o que eles indicam você fazer, né Clica aqui nesse link e aqui que você vai mandar O replay com o seu nome, com os negócios ali Preenchidos certinho e vai chegar até nós Firmeza? Daí vai pra seleção dos Ousados Lá, né, mano, da equipe da Ousadia e Alegria Eles pegam os melhores dos melhores Da nata, da nata e reúne numa listagem Pra gente dar uma assistida, que é o que a gente vai fazer Agora, se eu conseguir achar aqui no meio de tanta sala É aqui, mano. Calma, calma, calma Pronto, tamo aqui. Não, o negócio é o lobo O lobo também, né, tá achando o que, rapaz Bagulha louco lá, rapaz, né, isso é uma coisinha que passava na TV Globinha Não, rapaz. Replay da galera Só abre um site de dual link. Você não tem que ver o replay De ninguém, não, rapaz. Quem tem que ver sou eu aqui Quer pegar meu emprego, rapaz Sacana. Ih, a perninha do exódia Negou a bexiga. Tranquilo. Pô, o cara Também jogou a bexiga fora. Agora tributou pelo exódia Lendário. Confronto. Não vai acontecer Nada, mano. Não vai acontecer nada. No final ele puxa Pra mão. Aí voltou o Samuka. Se ele matar Aquele exódia ali, né, vai dar um dano legal Mas o exódia vai comprar três cartas. Se liga Hum... Tá, tá. Uma ali vai puxar Né, ó lá, ó. Tá ali, vai puxar outra parte Normal do exódia. Mas quem falta é a Cabeça. Então, não vai dar em nada. Só serviu Pra defesa. E aqui temos o Buraco Trap É porque ele vai poder negar, né. Tá vendo? Gastou A bexiga à toa, mano. Pô. Tranquilo, tranquilo. Tá apanhando Feio ali, mano. Tá apanhando feio, mano. Esse aí Também só puxa normal, mano. Eu sei. Isso aí acontece, né Quando você tá querendo fazer um exódia. Esse Samurai Tá brincado. Já era pra esse exódia ter perdido Agora ameaçou. Matar os dois. Samurai Deu a negada, né, mano. Esse aí é o brabo E foi a bexiga Tá lá. Não, exódio. O lendário. Encarnado Bexiga. Vai mandar tudo? Um, dois, três. Nossa. Mandou o beatdown, mano Nada acontece. Nada acontece Ele não mudou o foco do ataque? Não mudou, mano Tá porque era etapa de dano. Então o cara não pode Mudar o foco. Já foi declarado. Nossa Chegou o Samuraisão ainda tentando. Ele vai tentar Banir? Ele vai, mano Ele vai. Foi na bexiga. Ficou com o atacão Só matou. Puxou pra mão no final Do turno. Olha o exódio acontecendo. Tá meio Toto ali na mão, né, mas tá acontecendo. Tá acontecendo Tojou. Mais um Ele vai tentar. Ih, vai ter que ser o próprio bicho Ah, não. Ele pode alvejar, mas não vai acontecer nada, rapaz O exódio é o exódio, rapaz. Nada afeta O lendário não, rapaz. Voltou pra defesa Puxou do cemitério pra mão. Milzinho, né Por isso que ele deixou em defesa, senão ele ia morrer. Agora eu vou comprar Quatro e aí fechou, né? Não é possível Não fechou ainda, não fechou ainda. Não fechou ainda. Mas agora Ele puxa do cemitério Agora puxa do cemitério Agora puxa do cemitério. Aí o negócio é diferente, rapaz Aí você vai ouvir a coxinha, igual o João Ribeiro Mandou pra gente ali, mano. Esse é o momento que acontece Olha o barulho da coxinha, ó. Quando ela ficar pronta no óleo Explosão de sabores na sua boca Boa reza, boa reza Olha o Samurai deu uma brincada ali Não, a gente tem que criticar também Nas partes ali da ousadia, né, mano? Foi o ousado Mas o Samurai ali, por uma cartinha A mais ali, ele ia te deitar no tapa Seu exode, hein? Mas foi bom, foi bom, mano Ih, o que é isso aqui na minha tela, mano? O que é isso aqui, mano? Esse nível aqui, ele não tá, né? Não tá de nada. O nível tá só na não-humildade Ele tá com pra sentido nível baixo Olha lá. Mandou lá Voltou pro campo, voltou pra mão Trouxe o grandão e virou pra baixo Mas tem uma Ronaldinha ali, mano. Preparado, preparado, ó Virou. Só ia dar um ataque. Se ele ataca Ele consegue destruir alguma coisa, né? Quando ele dá um dano Investida da Amazon Hum, já era, hein? Essa Amazona, Amazona contra o ar, mano É sempre muito bacana de se ver, mano Ainda mais quando a Amazona tá sendo controlada pelo Will Canceroso, ameaçou atacar, foi banido Atacou, deu dano Destruiu. Não tem ninguém no cemitério Essa aí que é bom de destruir a trap da Amazona, mano Voltou, né? Dois tempos. Então volta a rainha Mas e aí, rainha? É só esse cara te dar um dano Que ele te destrói, rainha Ele foi na magia armadilha. Não é bobo, não é bobo Aí, ó. Mais um. Buracotrap nas duas agora Nossa, mas tá sendo onado Tá sendo onado Cara, nem quis descer ali É porque ele podia tomar um Buracotrap também despercebido, né, mano? Então ele não quis descer o Ronaldinho e o Batedor, não Filho de bola. Se rende mesmo aí, mano Mystery. Vou te dar uma dica aí, mano Tem vários personagens aí que vão comprar sentido nível baixo e tal Tu não precisa do All Will, não, mano Tá bom, tá bom não, porque também seu deck tá limpo Tá limpo. Tá bom pra passar, pode passar, mano Vou parado aí pela Blitz, você vai poder passar, mano Tá limpeza, tá limpeza Ih, rapaziada. Esse aqui vai ser o mito Esse vai ser o mito, mano Dos Dragones Olha os Dragones como é que vem, mano Do Decazone Chegou, tributou Chamou um da mão O Herático O outro quando é tributado Chama o Ovão Normal Dragão do deck E do deck ele consegue tributar Chamar outro ali Que quando, né, ele chega tributando Destrói Aí tributa mais um Chama outro Ó, é tipo, tipo A Esfinge, né, mano Nebulosa Agressivo Aquele ovo ali serve pra aumentar ainda até o agressivo Aí fica com 2,900 2 e pouco GG, 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 GG Eu vou fazer esse deck? Não vou, porque eu não comprei 3 vezes também esses caras, né, mano Porque tem um ali que é específico Porque é legal tu ter 3 cópias dele Então Nem brinco com isso aí Nem brinco, mano Mas Hierático É ousado Hierático é ousado Já sabia, mano Hierático God, né, mano Olha ele, hein Olha ele já chamou 2, hein, mano Agora o Cristal vai fazer Ele mandar um lá o oponente que escolhe E compra mais 2 Só acertou Só acertou aqui o nosso Gata Metista O Ivernet ativou Puxou o Reator Já tá ali com tudo pronto Pei Atacou pra cima dela Não ativou nada Vem mais uma Tartaruga Ih, acho que já tá pronto já, hein, mano Se vir um Dragão Arco-íris ali agora A qualquer momento já era Ele pode usar uma skill ainda Ih, tá de boassa Tá de boassa Não bateu na Tartaruga Controlador Tributou Passou direto Agora gastou de graça ali a parada, né, mano Tá bom Fortaleza Teve que chamar o Ivernet Daí ele foi atacar Mas a Ivernet não nega, mano Mas Germadilha Ela perdeu tudo Perdeu tudo, mano Igual a roleta do Silvio Santo, né, mano Perdeu tudo Roda a roda de Kiti Agora chamou o pegasão Atacou com o pegasão Tá feito já, rapaziada Tá feito já Tá feito já, mano Tá feito Tá feito Aqui tem que comprar, né Kanatil Atacou com a Ivernet Caramba, tudo isso pra isso, mano Gastou a Kanat ali, né, mano Easy, easy Ó quem vem agora, mano Melhor animação, hein Pra mim essa aí Eu gosto também a do Dragão Armado Mas essa aí, meu amigo Todas tem esse fundo cinza, né, mano Eu sei lá Pra mim ia ser um desenho passando aí Dois e trezentos GG Easy Vitória Pra cima do mecanismo Ah, você não segura meus três mil de ataque Segura então ali, rapaz Quatro mil do Dragão Arcuri do Kalel, rapaz Tá louco, rapaz É, Fera Cristalina também, rapaziada É o que mais tem no canal também A gente fez disso aí, rapaz A gente espremiu até onde não dava mais o suco de Fera Cristalina, mano Mas é um dos decks aí também que eu mais gostava de jogar, mano Hoje em dia, pena que, né, né O jogo andou, jogo andou Ficou meio estranho o jogo Mas é isso aí Então tá, crawler contra crawler Um de mecha média E o outro tá de raiz aqui, mano Burguesia aqui do Dragunidade Dragunidade é um deck que eu gosto, mas não gosto, mano Tipo, com essa mão aí, pô Aí ficou maneiro, ficou legal, né, mano Mas tem hora que só vem uma parte do deck A outra fica lá dentro do deck Complicado Mandou, comprou dois Mandou, comprou dois Ih, tá usando a magia ainda, mano Olha isso, hein Olha isso, hein Duke Pegou do cemitério Equipou Falange quando tá equipado vai pra campo Aí quatro com dois dá seis Seis é igual ao Marijuana ali Marijuana Equipa do cemitério Mandou a lança Fica imune a trap, né Ganhar um ataquezinho Ih, rapaz Controlar doido não é imune não, hein Ih Ih, tá bom Mas ele equipou E conseguiu fazer de novo Seis com dois dá oito Agora o Poeirão Poeirão com agressivo Dois e oitocentos Bateu bonito É gol E aqui temos o quê? Temos um Buraco Trapsom Aqui ele vai ter que usar? Vai ter que usar? Ativou o Buraco Trapsom Lá e aqui Matou mesmo a todos É, rapaz Nossa, tá dando sorte, hein Tá dando sorte, hein Mandou a lança A lança pode pegar do deck ali e equipar Quem tá ali equipado pode ir pra campo Dois com dois Mandou uma garra de ermos Chamou a garra Já vai chegar equipando-se Cinco e duzentos Cinco e duzentos Bela garrinha, bela garrinha No deck de dragunidade É legal, é legal É legal Mais ou menos, mano Porque usa dragão Mas é porque, né, mano Nem tudo é dragão Tem uns bestalados ali também Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí Que você tem direito Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein Mas tá bom Aqui deu bom pra ele Ficou ousadão Gostei muito Gostei muito, mano Dessa combinação, hein Ficou maneiro Ficou maneiro Tenho coragem de usar? Tenho não, mano Dragunidade já é brabo Do encaixar ali Ainda mais botando esses negócios aí, mano Daqui a pouco vai repetir Daqui a pouco vai pro portão Mas, né, demora um cadinho Que isso? Que isso? Primeiro Começou com grama na mão Então vocês não montem esse deck, mano Tem que começar com grama na mão Não vai vir a grama da tua mão E você vai ficar bolado Ele vai usar o dragão de bloco Era salve, kkkk Era salve Não, tamo junto, tamo junto, Waden Era salve, era salve, rapaziada Não, alarme falsa, rapaziada Alarme falsa, rapaziada Beleza? Era salve, mano Falou? Tonhão? Não, cancela, Tonhão O Waden se enganou, tá? Não, é isso aí Não, não, não Tá tranquilo? Não, volta, rapaziada aí, mano Se enganou Era só salve só que ele falou Tranquilo? Não, deixa outro dia É... Aí aqui, ó Cavaleiro Gema Tá bom? Cavaleiro Gema Mandou o golem de blocos Quero ver o dragão de blocos Aqui nessa aqui, mano Puxou Dois ali de terra A fusão Bane umzinho ali do Gema Volta pra mão Consegue fazer Outra fusão Um da mão do campo Aí dama a cavaleiro Da brilhante Quatro mil de ataque A Lazuli tava no cemitério Ela escolhe outro pra mão e volta A magia Bane mais um Volta pra mão É um negócio infinito, né, mano Deck caro Você tem que, né, mano Tem que ter o bumbum virado pra lua Que dizem que esse cara tem que ter muita sorte Aí dá isso aí, né, mano Insecto Tô torcendo, mano Aí, ó Vê ela que faz Mas ela só dá isso dando uma vez Mas aí, qual a treta? Tu faz a fusão do cavaleiro Que copia efeito Olha lá Quem foi pro cemitério Chamou o cara que copia Copiou o efeito dela Vai mandar de novo Mais mil e quinhentos Aí mandou ali de novo ali a fusãozinha Três e duzentos Turno um, tá, gente? Turno um Turno um Imagina a cara da Ixu vendo isso aí, mano Agora veio o diamantão Voltou ali Para com isso, cara Você para com isso Ah, não Você tá desesculpando Eu já falei ali que o Tonhão Não vai fazer aquele esquema não Tá de boa Fica tranquilo aí É, rapaziada Tão ligado Eu já expliquei, né, mano Nossa premissa aqui É jogar o game Com o que ele oferece Sem usar grana E enquanto for possível E se divertindo e fazendo isso A gente vai jogando E até passando para a ideia O que a gente vai fazendo também Teve uma vez Que o cara do E a gente abriu o pacote Mas depois eu falei É, não Isso aqui não é muito, né O nosso estilo Ah, eu falei que não Firmeza? Firmeza, né, mano Firmeza Mas obrigado pela moral Tamo junto Olha lá Fechou, né, mano Esse aí é o Cavaleiro Gema, mano Vocês querem fazer? Eu não vou fazer não Vocês façam aí sozinhos Na casa de vocês, mano O negócio ali é Cinco UR Cada UR tá numa caixa grande Diferente Tá ligado? Nesse naipa sim, mano Nesse naipa sim, mano E agradecimento especial Aos ousadinhos aqui, mano Também conhecido como Bundinhas Duras Tá bom Vocês aí, Bundinhas Duras Vocês gostam desse apelido aqui Ou quer mudar, mano Eu não sei É com vocês aí, né É um negócio interno de vocês aí Mas obrigado aqui O Um Dead, ó Que tá aqui Que mandou esse paradão aqui Bonitinho aqui Dessa série nossa Mas tá aí Tá sobrevivendo, mano O Joey, mano E a equipe ousada aqui Que é Ayato Mako Trademark Ele é a marca registrada MDG Que morde gato Eu não entendo Essa... Tá bom Yui PLSN Paulo X Dessa vez tá o nome dele aqui Não tá aí o Sei, né, mano Parou de fazer esses cosplay louco E Miyoko São as Bundinhas ali, mano Não tá aí O Belém E já E aí